Todos os dados que o computador trabalha, que a CPU trabalha, tem que estar na memória. E para guardar esses dados na memória, um programa precisa definir três coisas. Ele precisa definir onde os dados serão guardados, ele precisa definir que tipo de dado será armazenado, e precisa definir o valor do dado em si. Onde os dados serão guardados? O que isso significa? Significa que eu preciso dizer em que endereço da memória eu vou guardar aqueles dados. Eu preciso dizer, olha, esse dado eu vou guardar aqui no endereço CB20. Eu preciso dizer que tipo de dado será armazenado. Porque não adianta eu chegar aqui em CB20 e jogar um monte de zeros e uns aqui, sem dizer qual é o tipo dessa informação. Porque se eu não disser o tipo dessa informação, pessoal, um monte de zeros e uns pode ser qualquer coisa. Por exemplo, se eu pegar esse monte de zeros e uns que está aqui, e interpretar como um número, isso vai ser o número 645.097.806. Se eu pegar esses mesmos bits que estão aqui, e interpretar como um texto, isso vai ser esses caracteres aqui, como S-A, o S e o N maiúsculo. Então, um determinado conjunto de bits na memória pode ser qualquer coisa. Então, eu tenho que associar a esse dado um tipo. E, obviamente, em algum momento eu vou precisar armazenar o dado em si naquela posição da memória. E aí é onde entram, pessoal, as variáveis que a gente viu. A criação de variáveis, ela fornece essas informações necessárias. Olha só, quando eu crio aqui a variável total, o que é que está acontecendo? Total se torna um rótulo para um endereço da memória. Eu estou dizendo onde é que eu vou guardar o dado. Int é a representação do tipo de dado que eu vou guardar naquela memória. Eu estou dizendo que o dado que eu vou guardar aqui é uma informação do tipo inteira. Então, esse tipo aqui, na verdade, está fazendo duas coisas. Ele está classificando esse dado, dizendo que é inteiro, para eu poder interpretar os zeros e uns que vão ficar aqui, como sendo um número. E, além disso, ele está dizendo quantos bytes eu vou ocupar dessa memória. A partir de CB20, eu vou usar quantos blocos de memória. O int, pessoal, ele é 4 bytes. Ele ocupa 4 bytes. Então, quando eu digo qual é o tipo, eu também estou dizendo qual é a capacidade que eu preciso. Qual é o espaço que eu estou usando. E, em seguida, eu vou guardar informações nesse local. Como é que eu faço isso? Através de uma atribuição. Então, a atribuição, ela está copegando esse número que está aqui e está transformando ele em binário e está guardando aqui a partir desse endereço aonde que está associada a minha variável total. Então, é isso que acontece quando você cria uma variável e você atribui. Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição. E a playlist está aqui do lado. E aí E aí E aí